Após o anúncio da Petrobras sobre o reajuste no valor do combustível em todo o país Alguns donos de postos resolveram se antecipar e lançarem o aumento de forma irregular O que acarreta em crime Com essa situação, o Procon de Cacol recebeu algumas denúncias sobre essas práticas E realizaram fiscalizações em alguns pontos da cidade na última sexta-feira Onde um local foi multado por cometer irregularidades Foi anunciado um repasse, um reajuste pela Petrobras Mas isso se deu na refinaria Infelizmente aqui em Cacol teve um posto atuado pela elevação do preço antes da data prevista De acordo com Thaís, as fiscalizações deverão ocorrer até segunda-feira E caso identificados novos pontos de irregularidades, a população pode realizar denúncias O Procon está realizando essa operação hoje até na segunda-feira Caso sejam identificadas irregularidades, o posto será atuado com aplicação de multa Temos o canal do WhatsApp, que é o 9947-2454 E também temos o fixo, que é o 3907-4132